Tem banana em casa? Então não deixe estragar, faça essa receita. Vamos começar fazendo um caramelo com 200 gramas de açúcar, vamos mexendo até chegar no ponto. Prontinho, açúcar derretido, vamos acrescentar 150 ml de água, coloque aos poucos e no fogo bem baixo gente. Toma cuidado para não espirrar. Deixe aqui até dar o ponto de caramelo e depois reserva. Em outra panela vamos colocar uma caixa com 395 gramas de leite condensado. Acrescente em seguida 50 gramas de amido de milho. Misture tudo muito bem até dissolver por completo o nosso amido, por enquanto com o fogo desligado. Tudo dissolvido vamos colocar agora 300 ml de leite. Ligue o fogo e vamos mexer misturando tudo muito bem. Enquanto isso vamos separar aqui duas bananas bem maduras e cortar todas assim. Nosso caramelo já chegou no ponto certo, vamos colocar por cima as nossas bananas. Agora pode desligar o fogo e mexer misturando tudo aqui. Tudo misturado, vamos reservar. Voltei aqui para o nosso creme e olha o quanto ele está bem cremoso. Esse é o ponto que ele tem que ficar pessoal. Acrescente por cima algumas gotas de essência de baunilha. Coloque também 200 gramas de creme de leite. E vamos misturar tudo muito bem. Creme misturado vamos despejar em uma travessa. Leve à geladeira e deixe lá por pelo menos 2 horas. Tudo pronto, já se passará, as 2 horas, coloque as bananas por cima do nosso creme. Leve à geladeira novamente e deixe lá por pelo menos 4 horas. Prontinho pessoal, olha só como que ficou que perfeito. Fica parecendo um pudim, fica linda. Sem contar que fica muito gostosa, vocês não fazem ideia. Podem fazer que vocês vão amar. Enfim, eu fico por aqui. Um beijo a todos e tchau. 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 Tchau.